Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Atenor Roberto, eu sou o professor Beto e estou aqui no primeiro, imagino, de muitos vídeos respondendo a dúvidas e questionamentos sobre o Enem no nosso canal, o Enem tá no Papo. Por isso, não deixe de curtir nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que serão postados e vem, vem com a gente nesse nosso novo canal. Aqui falaremos de Enem, aqui eu vou ajudar vocês a conquistar sua vaga na Universidade Pública, aqui eu vou ajudar vocês a chegarem numa Universidade Federal com toda tranquilidade, com toda segurança. Também não deixe de assinar o nosso canal no Telegram, o canal é o mesmo, o Enem está no Papo, é só você colocar lá o Enem está no Papo e você será direcionado para o nosso canal, lá no Telegram, tá? E lá vão ter muitas enquetes, vão ter mais conversa, mais bate-papo, então não deixe de participar do nosso canal, é muito importante a sua participação no nosso canal. Combinado? Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, quanto mais curtidas esse vídeo tiver, maior será o alcance dele, compartilhe o nosso canal para que mais pessoas saibam, para que mais jovens saibam deste canal e consigam pegar dados, muitas vezes coisas que faltam na preparação do Enem de cada um de vocês, tá? Serão vídeos curtinhos, onde eu vou responder as dúvidas que me passam diariamente, de todas as formas, para que todo mundo entenda como que é a vida até o Enem, do primeiro ano, do primeira série do ensino médio até o Enem. Vamos lá, então? Primeira dúvida de hoje é a dúvida da aluna Eduarda, minha aluna Eduarda, que ela me perguntou sobre o que que é o vestibular seriado e quais as instituições que tem o vestibular seriado. Então vamos lá para quem não conhece. Até antes do Enem, as universidades, para receber os alunos, faziam suas próprias provas. Aí, isso era dado o nome de vestibular. Eu mesmo, prestei vestibular, eu passei, quando eu fiz faculdade, eu passei em vestibular. Qual que era a característica do vestibular? A universidade do local marcava a data da sua prova, você se inscrevia naquela prova e se dirigia à cidade para fazer a prova. Por exemplo, eu fiz várias provas em Ribeirão Preto para as universidades estaduais paulistas, USP, UNESP, NICAMP, eu fiz tudo em Ribeirão Preto e fiz a prova, quando eu fui aprovado, da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia. Então a gente tinha que deslocar para a cidade da prova, para fazer a prova naquela determinada data. Havia a chance de o vestibular ser coincidente, teve um semestre, se não me engano, foi em 97, barra 1 ou barra 2, alguma coisa assim, em 1997, o primeiro semestre ou o segundo semestre, onde todas as universidades federais colocaram a mesma data. Para quê? Para diminuir a concorrência entre elas e tentar regionalizar a concorrência pelas vagas. Mas a gente tinha que sair, tinha que se inscrever e sair da sua cidade para lá. Pois bem, depois veio o Enem, que unificou tudo, hoje faz uma prova, as universidades recebem esse resultado e usam o seu processo eletivo. Além disso, foi criado também, um pouco depois da aprovação da nova Lei de Direitos e Bases da Educação, em 1996, foi criado o vestibular seriado. O que é o vestibular seriado? As universidades entendem que no vestibular é um dia só, é uma chance só. Se você não estiver bem naquele dia, se você não estiver legal naquele dia, não tiver tido uma noite legal de sono, tiver algum problema intestinal, tiver algum problema de transporte, tiver qualquer problema naquele dia, você perdeu o ano todo, ou o semestre todo, em universidades semestrais. O que que as universidades pensaram? Pô, uma chance só, vai lá, naquele dia tem um problema, é muito complicado. Vamos facilitar a vida desse pessoal? Vamos. Como que nós vamos facilitar a vida desse pessoal? Nós vamos facilitar com um programa seriado de avaliação. Como assim? Todo ano, no final do ano, os jovens, por exemplo, do primeiro ano, se inscrevem para fazer a prova seriada. Vou dar um exemplo. O Piaz, aqui, da Uniúbe, aqui em Uberaba, nós estamos em Uberaba, ou o Paz, da Universidade de Brasília, né? O Uberlândia tinha o Paiês, eu não sei se tem ainda, preciso até olhar, mas o Uberlândia tinha, acho que tem ainda o Paiês, o Paz, eu sei que tem, o Piaz, eu sei que tem. O que que é? É o programa de avaliação seriada, você vai lá no final do ano e faz uma prova com as questões do ano que você está cursando. Quais as vantagens? Esse ano não estava legal dentro da prova. Primeiro ano, eu não estava bem, eu não fui bem, eu fiquei nervoso, eu estava com problema, qualquer coisa que aconteça. No ano que vem, eu tenho a chance de recuperar esse ano passado. Por quê? Porque eu tenho a chance de fazer muitos pontos de estar melhor, estar feliz, estar tranquilo, estar contente e ir melhor e recuperar os pontos perdidos. Por quê? Porque a cada ano eu vou somando pontos. E lá no final do terceiro ano, eu faço a prova do terceiro ano e, às vezes, a pontuação que eu tenho me garante uma vaga. Ah, quantas vagas são? Não sei, cada universidade coloca. Além disso, eu tenho o Enem de oportunidade ou, em algumas universidades que tem o vestibular. Então, eu ganho uma segunda opção de ingresso nas universidades públicas ou particulares, como é o caso da Uniobi, aqui em Uberaba, na cidade na qual estou falando nesse momento. E aí, o que você ganha com isso? Você, além de ganhar uma segunda chance, você ganha tempo para se preparar e tira as intercorrências. Vamos pegar, por exemplo, a galera que perdeu o Enem. Por diversos motivos. Por que carro quebrou? Por que atrasou na hora da prova? Por que passou mal? Por que precisou ir no banheiro? Sei lá. Diversos motivos. Com um vestibular seriado, ela não tem esse problema. Com esses programas de avaliação seriada, ela tira esse problema. O problema é de você fazer a prova num único dia. Você elimina esse problema. Professor, onde que tem? Federais. Universidades federais. A grande maioria das universidades federais tem. Como que eu sei? Procure no site da universidade. Se não tiver informação no site da universidade, procure a Copese, que é a comissão do processo seletivo dessas universidades e tente descobrir. Fala, ou liga, ou manda e-mail para a Copese para tentar descobrir. Geralmente, as federais têm, tá? A Brasília é garantida que ainda tem, o Paz ainda existe. Uberlândia, eu esqueci de olhar, mas eu imagino que ainda existe. O país, né? Aqui em Uberaba, na particular, tem. Eu sei que a Universidade Estadual de Goiás tem e eu sei que outras particulares têm. Pra quê? Pra tirar o peso da aprovação. Só procurar, você consegue. Jainha? Gostou do vídeo? Comente aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Vamos fazer esse conhecimento, chegar ao maior número de gente, o maior número de pessoas possíveis, pra que a gente democratize o ingresso nas universidades públicas Vienem. Entre no nosso canal, comente aqui o que você achou do vídeo, comente aqui, faça perguntas que você quer ver respondidas. Entre no nosso canal do Telegram, entre no nosso canal do WhatsApp, pergunte lá, tô sempre pronto a responder tudo pra vocês. Valeu, galera, forte abraço e até o próximo, porque o Enem tá no papo.